Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso Devocional Pornosso. Obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Fica até o final porque esse vídeo vai te abençoar. Amém? Meu nome é Wilder Salles e você é novo aqui no canal? Então eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações para que quando eu postar um vídeo novo, você venha receber e ser abençoado com a Palavra de Deus. Você quer receber um vídeo? Então se inscreva. Aqui no canal, ative as notificações. E sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber em nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na Palavra de Deus. O nosso tema de hoje é esse. Volte para o seu chamado. Talvez é o seu caso, meu irmão. E eu quero aqui, através desse vídeo, te incentivar a você cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Pois a Palavra de Deus é fiel e talvez você deixou por algum momento de crer e desanimou na fé. Mas eu quero, nesse vídeo aqui, te incentivar em nome do Senhor Jesus. Por que eu estou te falando isso? Porque isso aconteceu com os discípulos. Jesus morreu, foi crucificado. E muitos discípulos, inclusive Pedro, que nós vamos meditar aqui agora, se dispersaram. Cada um foi para algum local. E alguns voltaram às velhas atitudes, aos velhos hábitos que tinham antes do Senhor Jesus. E Pedro foi um desses. E olha só o que diz aqui o texto de João, capítulo 21, versículo 3 ao 6. Disse-lhes, Simão, Pedro, vou pescar. Ele era um pescador antes de estar servindo a Jesus no ministério. E diz-lhes, eles, também nós vamos contigo. No caso, foram alguns discípulos. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Lembra da primeira pesca maravilhosa? Praticamente igual. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. E disse-lhes, pois Jesus, filhos, tem de alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-no, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixes. Olha que interessante. Vamos meditar aqui. Eu creio que temos grandes lições nesse texto. E vamos aqui aprender da parte de Deus. Então, Pedro, que era um discípulo de Jesus, com a morte de Jesus, ele decide voltar a pescar. Ele decide voltar ao velho costume, a voltar às práticas do seu passado, de onde Jesus tinha tirado ele e dito para ele que ele seria um pescador de homens a partir daquele dia. Mas, devido a uma situação difícil, a ver o seu Senhor morto numa cruz, Pedro perdeu a esperança. Meu irmão, isso acontece com muita gente. Por isso o título de hoje, Volte para o Seu Chamado. Talvez é o seu caso. Talvez você se deparou com uma situação difícil, algo aconteceu na sua vida, e você fala, ah, eu não quero mais isso, eu não vou mais fazer a obra de Deus, eu não vou mais pregar, eu não vou mais evangelizar, eu não vou mais cantar, eu não vou mais servir ao Senhor. Isso é o que o diabo quer que você faça. Que você desista. Que você realmente pare de fazer aquilo que Deus tem para você. Ele quer realmente tirar você do plano divino. Então, esse tema de hoje é para você, para que você volte ao seu chamado. Eu quero realmente incentivar você a voltar, a praticar aquilo que o Senhor te deu, meu irmão, para praticar. Aquilo que o Senhor mostrou que você deve fazer. Porque isso é o plano divino para a sua vida. Pedro tinha um grande plano para a vida dele. Pedro tinha um propósito que Deus tinha colocado no coração dele. Mas, por algum momento, devido a uma situação difícil da morte de Jesus, Pedro se desesperou e falou, eu vou voltar a pescar. Ou seja, eu vou voltar para o meu passado. Mas Pedro esqueceu que o mesmo Jesus que morreu, disse um dia para ele, que é o terceiro dia, ele iria ressuscitar. E isso fica bem claro aqui, no momento do desespero, no momento em que perdemos a esperança, porque eles não reconheceram Jesus. E olha só o que está escrito aqui, em João, no versículo 4. Diz assim, E sendo de amanhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Olha que interessante. Jesus apareceu, eles não reconheceram Jesus. Quando você está realmente sem esperança, Jesus está perto de você, Jesus fala com você e você não reconhece que é Ele. Isso é um perigo, meu irmão, porque o seu coração fica fechado. E eu quero que te dê uma dica, uma orientação de Deus. Não feche o seu coração. O Senhor está perto, Ele está falando com você. Volte para o seu chamado. Abra o seu coração para Ele. E disse-lhe, pois Jesus, Filhos, tem de alguma coisa de comer? E responderam-lhe, Não. Porque você realmente, quando você não tem a direção do Senhor, você não consegue produzir. Você não consegue fazer aquilo que tem que ser feito. E aí vem mais uma revelação para o seu coração. Jesus tem que estar na sua vida para que você cumpra o seu chamado. Jesus tem que estar próximo de você. E Jesus foi e ficou próximo deles. E deu uma direção para eles, que eu quero finalizar aqui no versículo 6. E Ele lhe disse, Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Ou seja, o milagre aconteceu, como na primeira pesca maravilhosa. Mas naquele momento, naquela ocasião, Jesus estava fazendo aquele milagre para que Ele voltasse a fazer a sua obra. E se for necessário, meu irmão Senhor, Jesus fazia um milagre também na sua vida. Ele vai fazer para que você cumpra o seu chamado. Agora, esteja disposto a obedecer, porque Pedro obedeceu novamente a direção do Senhor. Esteja disposto a abrir o coração, porque Pedro abriu o coração para o Senhor. E realmente, ele tinha perdido a esperança. Talvez é o seu caso. Se você perdeu a esperança, deixou de pregar, deixou de louvar, deixou de evangelizar, de servir, de fazer a vontade de Deus, hoje é o dia de você voltar. O Senhor está te chamando. Ele quer que você realmente faça a vontade dEle. Saia dessa vida que você tinha no passado. Que você esqueça, de uma vez por todas, de onde Ele te tirou, porque o que Ele tem para você está além do que você possa imaginar. Meu irmão, amém, minha irmã? Guarda isso no seu coração. Eu quero aqui ler a reflexão e quero orar com você no final desse vídeo. Diz assim, Quando se perde a esperança, a primeira coisa que pensamos é voltarmos para o passado, achando que isso vai nos trazer conforto. Mas esse pensamento e atitude é uma grande ilusão para tentar atrapalhar o plano de Deus para a nossa vida. Então, guarde essa reflexão no seu coração. Realmente, quando a pessoa perde a esperança, a primeira coisa que ela faz é ela quer voltar às velhas obras, às velhas atitudes. Foi o caso de Pedro, que quis voltar a pescar, quis voltar a fazer aquilo que ele fazia no passado. Mas não faça isso. Pelo contrário, meu irmão, tenha fé, tenha esperança, volte a cumprir aquilo que Deus pediu para você cumprir. Volte a fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Porque eu tenho a certeza que o Senhor vai honrar a sua fé. Amém? E se você estava sem esperança, essa palavra foi para você, para te levantar, para te fortalecer e para te dar ânimo. Porque, assim como Jesus foi com Pedro, Ele é conosco nos dias de hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar com você para que essa palavra fique no seu coração. Vamos falar com Deus? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por esse momento de reflexão, Senhor. Meu Deus, e quando se perde a esperança, realmente, meu Pai, o primeiro pensamento, a primeira atitude é em abandonar tudo e voltar para as velhas atitudes. Meu Deus, ajude essa mulher. Ajude este homem. Talvez essa pessoa, Pai, que tinha desistido do Seu chamado. Tinha desistido, meu Pai, daquilo que o Senhor tinha entregado em Suas mãos. Ajude essa pessoa hoje a voltar e a confiar na Tua palavra, porque o Senhor é fiel. Meu Deus, enche o coração dele de fé, o coração dela de fé, de esperança, de convicção. Meu Deus, e que essa pessoa volte a fazer a Tua vontade, volte para o Seu chamado em nome de Jesus e você que crie, diga amém. Amém? Graças a Deus, que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Deixa aqui o seu like se você gostou do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Você conhece alguém que está realmente afastado, que perdeu a fé, a esperança? Manda esse vídeo para aquela pessoa. Faça isso. Eu creio que essa palavra vai de encontro ao coração dele, ao coração dela. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo Devocional. Um abraço.